Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, Lilian E aí, Lilian, tá gostando dos nossos treinos? Vamos guardar mais uns minutinhos enquanto o pessoal vem chegando Bom dia, Bela Muito bom dia Três homens em conflitos Bom dia, Raquel Bom dia, Raquel Bom dia, Raquel Hoje um treino intervalado Um intervalado extensivo hoje O momento de estímulo sendo maior que o momento de recuperação Um volume maior a gente não consegue a intensidade máxima Porque são variáveis em versamentos proporcionais Três homens em conflitos Vão ser blocos Aonde a gente vai ter um estímulo e a próxima música vai ser um momento de recuperação Uma recuperação ativa Não tem aquele momento de pausa Não tem aquele momento de pausa, tá? E mesmo na recuperação Eu apenas vou diminuir a intensidade do nosso estímulo Não necessariamente você vai sentir aquele conforto, tá? Mesmo no momento de recuperação vai ser fora da sua zona de conforto Aquele cansaço no qual a gente sentiu no final do treino De ontem Que foi um treino de Endurance Aquele que nos acompanhou e realizou e fez e sentiu A gente sente a cada momento de estímulo hoje Beleza? Quem mais está chegando? Muito bom dia Bom dia, Guga Um treininho iniciando agora então Vão ser 45 minutos Tá bom? Dedicados exclusivamente a você Eu preciso que você se entregue Para aquilo que está sendo proposto Beleza? Bora treinar então? Ó Isola tudo lá fora agora Só você e aquela moça ali ó A sua bike Confesso que eu planejei essa aula Montei essa aula Mas nunca fiz esse trajeto Vou fazer agora com vocês Começa assim ó Melhorando a sua respiração Erguendo os braços lá em cima E soltando os braços bem devagar Enche esse pulmão Enche esse pulmão Pega os braços lá em cima E solta o ar bem devagar Três vezes Faz mais uma Agora relaxa os braços Braços ser baixados Nem comecei a pedal Imagina galera Só estou me concentrando Vem pro dedão Aperta um pouquinho a sua carga Começa a girar comigo ó Tira um pouquinho mais rápido Tira um pouquinho mais rápido Fiquei Leitura Para nos Tira um pouquinho mais rápido PASAS Tira quando você vai Poder Para as Tira Me T comparative Tira um pouquinho mais rápido O som aí tá beleza? Dá um joguinho pra gente. Se necessário a gente corrige. Minha voz sobressaia. Obrigada, Raquel. Por que mais da sua resistência? O que mais da sua resistência? Só por que mais da sua resistência? E aí? E aí? Só por que mais da sua resistência? Só por que mais da sua resistência? O que mais da sua resistência? Finalizando a nossa fase de aquecimento? O que mais da sua resistência? E um pano com obstáculos? Um pano com obstáculos? Um pano com obstáculos? Um pano com obstáculos? A oito tempos? O que mais da sua resistência? 5, 6, 7, 8, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 7, 8, só mais um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fecha agora. Lembra que o cansaço proposto está conseguindo atingir o esperado, galera? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Os obstáculos, eles aproximam agora. E para transformar esses obstáculos, a gente marca quatro tempos, então. Um, dois, três, quatro. Três, quatro. Vai. Quatro, três, dois, um. Volta. Tem. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vai. Volta. Três. Um, dois, três, quatro. 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Segura Segura Alivia um pouquinho a sua resistência Momento de recuperação Uma recuperação ativa Permanecemos mantendo o movimento E esse é o ritmo Segura Fala uma coisa pra vocês, turma Você conseguiu atingir aquele cansaço proposto Pela sua percepção de esforço De 0 a 10 A gente chegou a 8 agora Por isso a gente sente essa necessidade de recuperar Se você não tá sentindo essa necessidade de recuperar Aumenta a sua intensidade A sua intensidade pode ser aumentada através da sua resistência Se você tá conseguindo manter o ritmo E não se sente tão cansado, tão ofegante Ajuste um pouquinho mais a sua resistência Beleza? A gente vem agora pra um momento de recuperação Se recupere, não pare Lembra que a música, a trilha sonora Ela serve de trilha geográfica Beleza? Então continue no seu ritmo Bacana? Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Continua Vem que vem Fala Will Fala Jack Se necessário Hidrata Diminui bem a sua velocidade E esse é um remix Uma música nova Um lançamento Do Alok Com Nick Jagger E essa música fala muito Sobre a situação na qual estamos vivendo Diminui o seu ritmo Aumenta a sua carga A gente vem pra uma subida agora Coloca cá, galera Vou liberar pra gente subir na três Vai Bumbumba Fala Linha Fica Sem mexer na carga Procurso uma subida pra vocês Dá-me a nossa Mais dois ajustes Faça um ajuste Exatamente agora Aperta um pouquinho mais É a sua carga Sente essa dificuldade Faça força essa perna Eu vou liberar pra gente subir na três Com carga Quero ver Sobe aí Vem, vem Sente cansaço Aumenta a sua intensidade O finalzinho da nossa subida São dois ajustes Cabe você mais um Nesse exato momento Aperte Vai Bumbumba Não tira Nada a mim Anuncie a sua posição na sua bike Força 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 Quero ver Solte-me Seja Vai Agora, o ritmo diminuindo. E aquele cansaço? Veio? Veio o cansaço? Com todo banco, alenquia sua carne. E aquele cansaço? 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 No. Bom trabalho, Aninha. Bom trabalho, Aninha. Galera, sentiu o desconforto? Grande maioria treinando sem frequencímetro. Então a gente tem que ter um parâmetro, a gente tem que ter uma mensuração. E a gente mensura o seu treino através da sua percepção subjetiva de esforço. Hoje é um treino intervalado. Aquele cansaço que a gente sente no final de um treino contínuo é sentido a cada estímulo. São blocos de estímulo, recuperação. Estímulo, recuperação. Estímulo, recuperação. Bom dia, bom dia. Próximo estímulo, galera. Essa é assim, ó. Aproveita para estar hidratando. Descansa no fim. Descansa no fim. Descansa no fim. Essa sua carga é colocada, vai te levar ao seu cansaço, é bem de enxargar essa, tem que sentir o desconforto, alterar a sentada, aperta mais para mim, deixa sua carga pesada, a subida é muito ímida, muito forte, vem comigo? Carga bem, solta. Um, 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 um. Um, 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 um. Agora, mexe mais. Um, 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 um. Força. Quatro tempos. Um, 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 um. Quanto embaixo e quatro minutos em cima. Vai? Vai. Grave. Um, um, dois, três, quatro. 3, 2, 3, 2, 4 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fecha Não sobe mais Até o comando Passa força Vambora Muito bom E excelente E aí, ok, cansada Aê Fosca Deixa que eu chego mais não E aí, ok, cansada E aí, ok, cansada Muito bom, galera. Não joga para mim, para que ele realmente sente essa necessidade de recuperar. Se você sente essa necessidade de recuperar, vem o joelho. Ninguém, ninguém precisa recuperar. Finalzinho. Só você precisa recuperar, Raquel? Só você? Você não, Lilian? Ah, Lilian também. Último bloco, saltos de quatro tempos. Eu preciso da sua determinação, da sua força. Vem comigo, quero ver. Vamos lá. 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 Música Carga esse, fica bem. Turma, é normal, porque já realizamos três estímulos, então esse cansaço você vai se sentir exausto agora, normal isso, pegou fogo, bumbum no banco, recuperem. Show de bola, galera, excelente, excelente, só o corro saiu depois, boa turma, muito bom, muito bom, excelente. Beba uma aguinha, respira fundo, fica triste não, não tem mais, é, tem mais, tem mais, calma, é o seu momento agora, recupere. Sim, sim, eu entendi, Raquel, eu entendi, boa. Sim, sim, eu entendi, boa. Esse recupondo, preparando para mais o estilo. Não quero cansaço agora, eu quero essa sua exaustão. Sua frequência chega a 85% do seu máximo, é exatamente essa comparação que eu estou fazendo, devido ao seu cansaço, não é cansaço, é exaustão agora. Aperta para mim a sua resistência, não é, Alex, você gosta de subir, só tem subida, para não observar a subida de Minas, que são um mar de montanhas, galera. Um mar verde, mano de paixão. Tiro do fundo do banco Posição 3 Pedalando em pé Vem Segue Mantemos. Força, 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 três, dois, um, não tira, eis o chamado, não mexe na carga, continue ao pedalar sentado, força, eu vou liberar para a gente subir na três, calma, sente a coxa queimando, calma, escuta, quero ver, tem alguém aí? Suba! Na três, vem! Vamos no bloco, não tira, força, 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 não desista, não desista. Não desista, fala Marquinho, bumbum no banco, é a sua última subida, sabe esse restinho de energia que te resta? Gasta comigo, gasta com a gente, beleza? Bumbum no banco, eu vou liberar para a três de novo. Força, força nessa perna, a perna arde, a perna queima, segura, segura, vai embaixo, no um a gente sobe. Ó, tem alguém aí? Três, dois, um, quer subir? Quer subir? Fala comigo, quer subir? Calma, faz! Na três, vem! Siga, 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 faz, tira! Siga, 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 siga Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Melhorando a sua respiração, o seu cansaço não é sinal de sede. Acalma primeiro a sua frequência respiratória, sem pressa. Trabalha a sua respiração. Solta esse ar. Enche esse pulmão. Maravilha, maravilha. Muito bom essa sensação. Não, não vou treinar hoje não. Preguiça. Para. Olha como é gostoso no final de treino. Olha o que você sente no final do seu treino. Quando pensar em insistir, pensa nos prazeres que ele te proporciona. Não só fisicamente, mas psicologicamente, pois o ser humano é único. Para quem está chegando, finalizando mais um treino de ciclismo indoor. Hoje um treino devalado e extensivo. Realizamos blocos de estímulo e recuperação. Até nesse momento foram realizados quatro blocos. Quatro estímulos. E entre esses estímulos, o espaço curto de recuperação. Essas são as características de um treino intervalado e extensivo. Chega. Tá bom? Tá bom? Quer mais não? Então te convido a não ouvir, mas a escutar. É diferente interpretar o que essa música te pede. Eu me encerro com esse som de violino. Para quem aqui já conhece, um pringo é letra. E por que não apertaste a sua carga até então? Tá esperando o quê? Eu pedi que a sua autonomia, galera, evolua a cada treino. Cada. Aperta. Aperta. É uma subida. Sente essa energia. Sente essa energia. Sente, 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 sente. Tira o bobão do banco. Vem com a gente. Vem com a gente. Salvos. Há muito tempo. 2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 Força na perna agora Lá na posição 3 Siga Lá na 3 Beleza? Continue Continue Repita os saltos novamente comigo Vamos começar a oito tempos 5 6 7 8 Vai 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 5 7 7 8 5 1 Sobe, não. Sobe, não. Sobe, não. Segura esse solo do violino, tem um bom no banco. 6 7 8 7 8 8 8 9 9 10 10 12 14 15 15 15 15 16 11 10 10 10 5 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 8 8 9 9 11 11 12 12 12 12 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 7 8 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 5 6 7 4 5 5 5 5 6 5 6 7 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 14 14 15 15 15 16 17 18 18 18 19 20 20 21 21 22 22 20 22 22 23 22 23 24 24 25 22 24 Devagar, descemos da bike, sempre pela frente, ó. Nada de passar o pé por trás do pão, tá? O pé vem pela frente da bike, ó. Troque aí. O posterior de coxa pode ser lidando na sua bike, ou até no seu banco. Outra vez, em cima. Muito bom, galera. Excelente. Turma, eu venho pedir a vocês o cuidado com o seu equipamento, beleza? Terminou a sua aula. Higienize a sua bike. Mole um pouquinho de álcool num pano. Não joga o álcool diretamente na bike, mas joga assim no pano. E tire esse excesso de suor da sua bike, beleza? Cuidem do seu equipamento, tá joia? Encarecidamente. E aqui? Não mole isso não, galera. Isso aqui não pode molhar não, viu? Essa é diferente. Não pode pegar chuva essa bike, tá bom? Então, se você for limpar perto da bike, cuidado pra não espirrar água nela. Enferruja muito rápido isso. Beleza, galera? Um beijo a vocês. Até amanhã. Quarta-feira já, hein? Excelente, galera. Beijo, abraço a todos. Tchau, tchau.